Caraca, eu tô sem batom. Vamos sem batom mesmo, vamos sem batom hoje. Oi gente, aqui é a Bruna e já tenho três dicas de quadrinhos feitos por mulheres e mulheres brasileiras. Três artistas nazionais que vocês deveriam conhecer. Minha primeira dica é a Carol Rossetti, Rossetti, não sei como falar isso, que tem vários trabalhos, mas principalmente mulheres. Ela tem vários títulos legais, mas mulheres, retratos de respeito, amor próprio, direitos e dignidade foi o que fez eu ficar, tipo, gente, como que eu não conhecia isso antes? Eu recebi mulheres como recompensa por apoiar cores, que foi outro trabalho dela. E diferente de cores, que é uma historinha, mulheres, na verdade, é um livro de ilustrações, conta histórias também. Inclusive, ele já foi traduzido e levado pra vários países. E esse aqui realmente é um livro pra todo tipo de mulher que existe. Essa é a proposta dele, mostrar diferentes tipos de mulheres. Então, tem vários nomes, tipo, Larissa vive ouvindo por aí que ela não é mulher de verdade. Mas você é sim, viu, Larissa? Do seu corpo, da sua identidade, só você é autoridade. Mulheres de todas as cores, jeitos, tamanhos, formas, idades e todo tipo de mulher que existe. Também mostra várias situações e preconceitos que a gente tem por ser mulher. Por exemplo, uma mulher que é chamada de loira burra, ou que sempre ficou noiada com dieta e vive ouvindo de todo mundo que devia cuidar da saúde. Ou um monte de perguntas inconvenientes sobre a transição ou sobre os órgãos sexuais dela por ser mulher trans. E como nesse exemplo da Larissa, sempre vai ter a situação, o problema e uma resposta pra isso. E isso é tão, sabe, dá um calorzinho no coração porque a gente fala, cara, não tem, não tem mais o que falar, sabe? Isso aqui é um retrato maravilhoso de como essa é mulher, independente de que tipo de mulher, abrangendo todas as cores, classes, raças, idades, tudo. Não tem como você não se ver e ver outras mulheres que você conhece e adora aqui nessa história. Ou parar pra pensar, nossa, será se outra mulher que eu conheço é uma amiga minha ou algo assim, passa por isso aqui também. Esse livro traz muito bem aquela sensação de a gente se encontrar em um livro. E eu acho que é nisso que ele brilha tanto. Então, por favor, conheçam Mulheres da Carol Rossetti. Todos os links de todas as artistas vão estar aqui na descrição, tá, gente? Segundo artista que vocês deveriam conhecer é a Bianca Pinheiro, autora de Bear. Eu comentei sobre Bear em vários outros vídeos aqui, eu vivo falando dele e eu vou continuar falando até que todo mundo conheça, porque é lindo o trabalho que a Bianca fez. Bear começou como uma webcomic, eram quadrinhos publicados na internet, e aí ela conseguiu publicar pela editora Nemo. E é uma das coisas mais cutiocas da face da terra, ó. Em Bear, essa menininha aqui, chamada Raven, ficou perdida dos pais, e ela encontra uma caverna com esse urso maravilhoso aqui. É um urso um tanto quanto rabugento que fica, menina, vai, teus pais, cadê teus pais, por que eles não estão cuidando de ti? E ele começa a ajudá-la a encontrar os pais. Esse quadrinho tem três volumes, aqui é o volume 1, eu li o volume 2 no Social Comics e ainda vou ler o volume 3. E olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. É a hora que ela trabalha com cores vibrantes e como os quadrinhos dela sempre têm formatos diferentes, eles não são retângulo, retângulo, retângulo. Às vezes tem coisa de página inteira que não é nem quadrinho, é só uma sequência de ilustrações. Eu não sei se esse é um nome, mas eu gosto da composição desse quadrinho, sabe? Essa diversidade de tamanho de quadrinhos. Também acho que é um ótimo lugar pra você começar a ler quadrinhos também, porque é um lugar super rápido, o bicho é bem fininho. Ele é imenso, quase não cabe no enquadramento, mas ele é bem fininho, os três volumes são finos. E são bons pra crianças também, se vocês querem que crianças leiam mais, tá aí uma sugestão bacana. Por último, mas não menos importante, que infelizmente eu não encontrei a minha cópia aqui, não sei onde é que ela foi parar. É Arroz da Ale Presser, maravilhosa a ler. Arroz é a história de uma menina que sempre se sentiu bem arroz. Aquela coisa que tá ali no prato, se tiver com outras coisas, tá ótimo. Arroz com feijão, batata frita e tal. Só que sozinha, ela não tem graça, ela é completamente sem sal, sem nada. O que pra mim não faz sentido, porque eu amo arroz puro, tudo bem. E é uma história muito querida, sobre auto-aceitação e autoconhecimento. A Ale publicou esse quadro independente, não só ela é maravilhosa e fez esse trabalho lindo, como ela tem um canal no YouTube aqui também, o link tá aqui na descrição pra vocês conhecerem. Ela tem uma série de vídeos maravilhosos sobre como criar o quadrinho, desde o design até o roteiro e os balõezinhos, e como que encaixa o balão dentro do quadrinho, sem prejudicar a ilustração. Gente, é muito legal. Mesmo pra quem não é ou quer ser quadrinista, é algo muito interessante ver como que é feito. Principalmente alguém que faz isso independente, que geralmente a pessoa não tem a ajuda de outras pessoas, então ela faz tudo. Então é muita relação, muito trabalho. É muito interessante o que a Leia tá fazendo e tá fazendo muito bem. A Madele também tá no card aqui em cima, pra vocês clicarem e conhecerem. E eu quero que vocês deixem aqui embaixo quais mulheres artistas brasileiras vocês recomendam também. Vão deixar na lista aqui embaixo, não esqueçam de dar uma olhada nos comentários, pra ver essas recomendações também. Aqui do lado tem mais dois vídeos sobre quadrinhos. Eu vejo vocês amanhã. Tchau!